Olá meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e pessoal, não vamos esquecer, precisamos continuar lavando as mãos várias vezes ao dia, fazer o uso do álcool em gel caso você tenha e é muito importante que você não faça aglomeração, tá bom? Tá vendo um monte de gente? Se afasta, não fique perto, mas lembre, é importante continuar em casa, certo? Nada de ficar abraçando ninguém, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer nossa segunda revisão aqui para crianças de 7 e 8 anos e hoje eu ainda vou continuar utilizando o aplicativo Kahoot, aquele que você clica na descrição que vai estar aqui embaixo e ele já abre o jogo, lá você coloca o seu nome e aí você participa do jogo de perguntas e respostas lembrando que não precisamos baixar nenhum aplicativo, basta clicar no link que está na descrição que o jogo já abre automaticamente, certo? Se você não fez o de segunda-feira, entra lá no vídeo que vale a pena, lembrando, portal AvaDigital e continue seguindo nossa página lá no Instagram, sempre tem novidades para vocês, certo? Eu vou ficando por aqui e espero vocês lá no jogo, tchau, tchau!